Estou aqui, estou aqui na Praia de Zongwen, estou aqui para curtir, para curtir hoje essa cena aqui na Praia de Zongwen, Oceano Índico, sou NSTMC, sou NSTMC, mais conhecido, né? Estou para curtir, hoje para amanhecer aqui na praia, aqui não faz nada, é o próprio NST, o próprio NST, na área, minha história é essa. Minha mãe, é isso, um, é uma coisa que ele lhe matou, bebe, um, é uma coisa que ele lhe matou, vai, sai, 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 você... Esse cara está louco, sai daí, cara, sai daí, cara, você está louco, pai, sai daí, cara. Temos nos patrões, nos patrões, nos patrões, aqui é uma praia humanidade, é um, homem... Estamos aqui na praia, o oceano Índico, NSTMC, NG, oceano Índico, aonde termina o mundo, em Zongwen man, em Zongwen, estou aqui em Zongwen, meu irmão sai daí meu irmão Hei hei, Dame já aqui nasce ano índico, em terminal do mundo, Zongwen, Doko Mobrada, mediu Sme, ahhhh Estamos aqui, olha cara, é quem fala as companhias do Zawane, o homem está escrito em Zawane, estamos aqui na praia, estamos aqui no centro do Rio Pompo, onde começa o Rio Pompo, o Terminale do Mundo, o Terminale de... Zawane, vamos viajar até alto mar, a praia de Zawane, eu com meu puto, meu, eu com o homem Ernesto, estou aqui na praia, não faz da nada, só faz da caneta, não faz da nada, só faz da caneta, só faz da caneta, Eu com o amigo, quando falo que estou na praia, estou na praia, estamos aqui, estamos aqui no oceano, vindo e diz o mecaa. Não faça nada aqui, só faça canela. Aqui é a praia onde você não nada e não é nada.